A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que saber o problema que a gente tem. Vamos ver. Como você se aclarece? A gente tem que se aclarece. Enfim. A gente tem que não se aclarece. A vida você tem que se aclarece. Para você irá fazer a vida? Como você vai fazer a vida? A vida tem que se aclarece. A vida tem que se aclarece. Mas como você tem que se aclarece? Vamos explicar a sua vida. Vamos ver. É só isso. Nós estamos emenando um local. É um alimento. Você está muito bem, mas como você está bem. Você está mostrando um negócio. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha o que é mesmo. Quem é a você aqui? Quem é o seu alimento? Quem é o seu alimento? Como ele é? Quem é? Quem é? Não, não é? Simito? Simito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que? Um barromante. Uma homenagem para ele. Só uma homenagem para ele. Só uma homenagem para ele. O conto é igual. Não vai ser seu machado. O conto é igual. É a bandeira. Não vai ser. O conto é igual. É verdade, o conto é que isso é o que eu não faça. Mas o que eu penso? O que é que eu penso? Eu penso que o conto é um homenagem para ele. Eu não tenho pensado que eu não vou fazer isso. Porque quando eu morreri, eu morreri, 24 por 24, 2000 grados, ele não é sempre pronto para a vida boa. Deuxièmement, ele é sempre que foda o malheur que ele consegue se manjar, e foda que ele consiga 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 que ele consiga. Se amém, o dia� dono um adulto Isto fez o ruim que ele consiga que ele consiga que ele consiga. Sim. Sim, sab Trustza. Não, não, não. Não, não. Muito bem. Quando eu estou aqui, eu não tenho tempo de ver a manga e eu vou ajudar a falar em parte de manga. Eu estou aqui com a gente, e eu sou o meu pai de Minando, que é o meu pai de Minando, que é meu nome é 6. Eu estou tão tranquilo, e eu vou estar aqui. Você sabe que é meu homem não vale, meu pai joel, não escreve, não escreve, não escreveu, não escreveu o seu papo de mim... Quem você vai fazer isso? Ele disse mamãe para mim. Quê quer ir com a mamãe para mim? Por quê? Você não tem que comer, mas eu não tenho a vontade de comer. Eu já acredito com a mamãe que é filho dela. Para que eu te tornei? Você está voltando? Por que você quer que você tenha, você tenha medo, não tenha medo, você não tenha medo de se torneir? Jeff, você não gosta de dizer isso? Você me 눌러, você me jogou assim? Eu tenho medo de me perder. Você sabe que eu falo sobre isso? Isso significa que eu falo sobre isso. Aqui é isso que você falo sobre isso. Eu digo que eu falo sobre isso. Não, eu mesmo que eu venha aqui. Mas não parece tão esperto que não existe. Mas, por que você consegue fazer o meu bilhete no caso? Porque você acha que não está se torna muito mais querendo a minha vida. Mais você não pode reagir pela razão. Você pode ter que fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ou se pode fazer isso. Você pode ter uma pressão que eu não tenho a pressão. É difícil, mas. Isso não é tão fácil formatar, tanto o pessoal é que vem com a impressão Apenas um pouco... E a gente se empurra... Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui... Aqui, aqui. E aí, o que você acha? Ele é um pouquinho. Aqui, o que você acha? Isso. Você acha que não é esse? Eu não me lembro de mim. 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 Eu me lembro de mim. Mas você não sabe que ninguém tem uma vida que faz com a sua consciência. Quem sabe isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Isso não vai ser feito, mas o tanto de esforço, o tanto de smarts que não trabalham para ser com a familiaridade, porque a realização não é fácil. Baby! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí. Como você quer que você fique? A gente não pode fazer isso. É isso aí que você quer que você fique bem? É isso aí que você fique bem bem. Sim, é isso aí. Não é assim que você está fazendo isso. Eu não tenho mais de novo. Eu posso pegar o meu braço de mim. Ou eu não posso pegar o meu braço? Eu posso pegar o meu braço? Você vai se lavar? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com Jeff. Seis, o que você está comendo? Seis, vamos lá. Vamos lá. Seis, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com isso? Não. Vamos lá. E aí, Jeff? O que você está comendo? A paleta? Ah, eu. Vamos lá. Vamos lá, Jeff. E aí.